E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é William Lima e esse aqui é o meu canal de jogos mobile e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estou trazendo um jogo aqui que se chama Nova Legacy, a pedido de um inscrito aí meu que sempre me pedia para eu jogar esse jogo e finalmente eu estou aqui, botei aqui minha idade para jogar esse jogo aqui juntamente com vocês. Saudações Capitão Veterano em FPS, fique à vontade para entrar em multiplayer agora, também iremos pular o tutorial para você, ou você pode se aquecer no tutorial da campanha. Então beleza, Nova Legacy galera, já joguei há anos, anos e anos atrás, eu me lembro que eu era muito viciado nesse jogo, mas hoje em dia eu de verdade não me lembro de quase mais nada. Mas vamos lá, vamos começar aqui o modo campanha, só para a gente ir aprendendo aqui como é que vai funcionar o Nova Legacy. O jogo é bem pequeno, pelo menos na hora de baixar, ele está em torno de 100 a 200 megabytes, eu diria até que menos, tá bom? Vamos ver se na qualidade de desempenho, se o jogo vai rodar totalmente mais fluido. Local, espaço sideral, aproximando-se da fragata. Helena, general, estamos nos aproximando da nave, quais são as ordens? Minhas ordens, você mata todo mundo minha querida. Remova nosso convidado de animação suspensa e coloque para investigar a nave, ele é bom em missões perigosas. Se ele for tão bom quanto as lendas, Cal Wardley pode resolver nosso probleminha rapidamente. Entendido, general, aproximação final transmitido o código de acesso para Colonial Pride. Espero que essa missão seja simples, como o senhor disse. Com certeza não vai ser. Não vai ser. Missão de jogo fácil é que não presta. Galera, eu gosto muito desse jogo porque ele é um jogo de ficção científica e eu me amarro demais em jogos de ficção científica. É um dos meus generos favoritos, seja para jogo ou seja para filme, amo demais ficção científica. E esse jogo me lembra muito o jogo Halo. Quem já jogou Halo de computador ou de console sabe muito bem o qual é maravilhoso. Então vamos lá. O Despertar com o Turbador. No caso vai ser o nosso Despertar. Uma coisa que eu tenho que dizer para vocês é que quando você inicia o jogo pela primeira vez, ele parece... Ele demora um pouquinho, entre uns, sei lá, uns 2 a 3 minutinhos. Saudações, capitão. Sou Helena. Uma inteligência artificial integrada em você. Ainda estamos investigando o que aconteceu com a tripulação. Prossiga com cuidado. Faz tempo que você deixou contra a batalha. Aqui está uma... Uma reciclagem. Vamos pular tutorial, né, gente? Aposto que o tutorial vai ser aquela baboseira de sempre. Beleza. Como eu falei, isso aqui lembra muito o Halo. Tudo aqui é os primeiros Halo. Muito da hora. E como eu estava dizendo, galera, quando você inicia o jogo pela primeira vez... Ué? Como é que eu vou atirar? Eu acho que eu tiro aqui automático, será? Deixa eu vir aqui em configurações. Aqui não tem configurações. Mas enfim. Então quando você entra no jogo pela primeira vez, o jogo demora uns 2 minutinhos. Porque ele vai estar extraindo uns arquivos, né, no seu celular. Mas depois disso, o jogo entra sempre rápido, direto. Tem um cara morto aqui, né? Tudo bom assim, ó. Tudo certo? Recebeu umas balas aí, foi? Ó, tem bala aqui na parede. Tá vendo? A gente é detetive. Ok. Ih! Já morreu um. Ai. Como é que atira? Como é que atira? Nossa, porque... Ah, tá. Beleza. Pelo menos já sabemos o que aconteceu com a tripulação. Explora nada para saber mais. Beleza. Aqui para atirar, atira automaticamente, tá gente? Então tem gente que pode curtir e tem gente que não vai curtir tanto. Uma coisa que eu devo falar para vocês é que esse jogo não tem assistência para o controle de IPEGA. Né? Eu tenho um controle de IPEGA aqui. Eu botei, mas ele não reconheceu, infelizmente. Muitos jogos da Play Store não tem reconhecimento do IPEGA. Vamos lá. Tá rolando tiroteio. Tem uns caras aqui dentro da nave. Beleza. Eu tô me movimentando para o lado e para o outro. Ué, tem algumas coisas aqui no chão. Eu fico me movimentando, tá gente? Aqui a gente recarrega. Fico me movimentando para um lado e para o outro. Para assim não perder tanta vida quando os caras forem atirar em mim. Então vamos lá andando. Mais um foi para a vala. Que a gente pode explorar um pouco mais o mapa ou não. Não esperem lá um grandioso gamer, tá gente? Ó, é bem da hora, velho. O espaço. Ó, o espaço sideral. A terra ali, ó. Aquele ponto em branco ali é a terra. Vocês estão vendo? Como eu disse, não esperem muito desse jogo. Porque esse jogo é um jogo bem antigo, velho. Eu jogava no meu celular Port Edition. Um celular que eu tinha das antigas. Então ele é um jogo bem antigo aí. Bem sofrido. A gente sai para cá? Beleza. Ai, ai, cuidado. A porta está quebrada. Vá à sala de saída mais próxima. Ai, 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 ai. Abre. E cheguei. Nossa. E eu vi um cara ali, ó. Vocês viram? Era um cara? Ah não, era um amigo nosso. Um aliado. Olha, tá ali uma arma. Use para se livrar dos inimigos. Então vou usar essa arma aqui. Ok. Essa arma aqui vai nos ajudar. Morre, desgramado. Nossa. Tá aparecendo... Os caras brotam, velho. Os caras estão... Execute 10 mortos completados. Interessante. A tenatura energética do cristal replica a expressão de Xenos. Capitão, detectei mais sobreviventes da nova lutando contra invasores. O legal é que os caras nem falam comigo. Oi, gente. Tô salvando a pele de vocês aqui. Vocês não mandam nenhum oi, nenhum thank you. Nada. E por que eu sou mais baixo que vocês, hein? Eu sou mais baixo que o cara. Oxe, eu sou um anão. O cara... Eu tenho que mirar pra cima pra olhar pro cara. Tem outro cara ali também, ó. Olá, amigão. Beleza? Como vai a mãe? Vai bem? Graças a Deus. Não é a esposa? Tem esposa não? Tá solteiro ainda? Tudo bem. Acontece. Também tô. Então vamos embora. Vamos dar continuidade aqui. A gente tem dois caminhos pra prosseguir. O que é isso? Ah, não. Aqui a gente tem vida. Boa. A gente pode ir por baixo, mas o que é que tem ali em cima? Eu quero saber o que é que tem aqui em cima, né? Tem mais vida? Sei lá. Aqui parece que tem mais munição. Deixa eu recarregar aqui. Boa. Tinha mais munição mesmo. Tá vendo? Aqui a gente mexe no painel. Podemos mexer no painel? Não? Não? Então tá bom. Então vamos dar continuidade aqui. Beleza. Abri porta. Tem mais coisa pra cá. Cora de casa. Lembrando que esse jogo é gratuito, tá gente? Quando o jogo for pago... Ih, peguei pelas costinhas tuas. Quando o jogo é pago, eu informo a vocês. Graças a Deus você chegou. O que você me ajuda contra esta criatura? Que criatura? Ah, tá. Agora eu tô vendo a criatura. Essa criatura ali, ó. Beleza. Matamos. Objetivo concluído. Essa parte da nave é segura. Surga pelo elevador, você precisa acessar o painel de controle para desbloquear. Então beleza. Aqui a gente tem que interagir com esse botão. Aí esse botão libera. Ih! Ah não. Missão completada. Achei que ia liberar mais coisa. Mas beleza. A gente ganhou a recompensa. A gente tem a pressão de ter 30%. Aliados novos salvos 2. Executir 10 mortes. Né? Vamos, beleza. Vamos dar continuidade. Aqui a gente vai abrir. Toca aqui pra abrir a caixa. E o jogo travou. Não, achei que tinha travado. Revelar tudo. A gente ganha essas coisas. Sei lá. Ou a gente ganha. Ou vai funcionar igual cartas, né? Que a gente vai colecionando. Se você quiser. Se você quer dar um tempo das partidas solo. Por que não tentar multiplayer? Joga contra oponentes reais em tempo real. Por enquanto não. Quem sabe, galera. Se vocês quiserem. Eu possa estar fazendo aí. Uma parte 2. Ou uma série desse jogo. Vocês me pedem aí nos comentários. Não esqueçam aí se vocês querem. E aí eu posso estar jogando no multiplayer. Mas por enquanto eu vou querer jogar aqui. Só o modo solo. Então beleza. A gente conseguiu aqui a primeira missão. Vamos agora pra... Para a segunda missão. E vamos ver o que vai acontecer. Muito legal. Antes de entrar na próxima missão. Visita a loja de munição. Onde você pode encontrar ítens. Que te ajudarão bastante. No combate. Então a gente pode ir... Onde é a loja de munição? É aqui? Eu acho que é. Não. Acho que não. Aqui é pra pegar as recompensas. Beleza. Pegando as recompensas. Valeu, mulher. Sendo que eu ainda não entendi. É... Vanguard. Aqui tá a nossa arma. Na verdade. Esse jogo ele tá dando umas travadinhas. Quando eu clique em alguma coisa. Alguma arma específica. Nível 1. A gente pode fazer melhoria. Mas pra fazer melhoria. Precisamos de cartas. Como eu falei pra vocês. Provavelmente o jogo vai ter aquele lance. Pra gente iniciar sempre uma nova missão. Ali embaixo tem a energia. Vamos gastar 3 energia. E a gente tem quanta de energia. Aqui também não especifica. Este é o menu principal. A partir daqui você pode fazer várias ações do jogo. Explore à vontade. Há um pacote bronze grátis na loja de pacotes. Vamos lá. Então vamos vir aqui em loja. E obter aqui... Ah! Aqui a gente consegue as cartas. Tá vendo? Que no próprio jogo já... Já falou. Nossa! Tá tendo um delayzinho. Beleza. Coletamos aí as coisas. A gente pode estar ganhando mais baús. A gente vai comprar, né? Permissão do Nova Legacy. A gente precisa permitir. Que estranho. Permitir aqui durante o uso do aplicativo. Botar mais tarde. Beleza. Vamos jogar mais uma missão. Né? Na campanha. Vamos jogar mais uma missão aqui na campanha. Né? Pra gente ver como é que vai se prosseguir. Cara, é bem legal. Que tem toda uma história por trás, né? Então vamos lá iniciar aqui mais um pouco aqui as missões. Nova Ordem. Estamos aí num capítulo 2, podemos dizer assim, né? Qual descobre uma nova e agressiva espécie alienígena? O Xenos dentro da Fragata. Olha o nome dos negócios aí. Adianta ele descobrirá mais. Então, Cal? O Cal sou eu? Eu acho que é, né? Porque em nenhum momento o jogo ainda diz o meu nome. Mas pelo menos eu acho que é isso. Então a gente descobriu uma nova espécie aí que se chama os Xenos. Xenos. Beleza. O jogo aqui tá demorando agora pra carregar. Eu não sei se é o meu celular, velho. Ou se é o... Ou se é o jogo mesmo que do nada travou aqui. Mas vou esperar um pouco. Beleza, galera. Voltei. O jogo do nada aqui, ele demorou mesmo pra abrir essa missão. Teve um load demorado. Mas, enfim. Vamos continuar aqui a missão da onda. O legal é que o jogo para literalmente da onda a gente parou. A gente parou bem aqui mesmo pra subir na nave. É só subir em cima que literalmente ele já sobe. Temos aqui cápsula de vida. Cápsula de munição. É sempre bom. Temos aqui o quê? Coisas de portal fechado. Capitão Ward. Aqui é o General Korolov, mano. Ordeno que você destrua a nave e consiga os códigos da sala e controle e use o painel central da nave. Ordens são ordens, Cal. Estão enviando a localização da sala de controle para o meu mapa. Eu ainda não entendi quem eu sou. Se eu sou Cal, eu acho que eu sou Cal, mano. O Cal é o capitão. Meu Jesus! Matei. Parece que a sala de controle está trancada. Não, tudo aqui está trancado, né, minha filha? Tudo aqui está à beira do precipício. Cadê? Esse jogo também me lembra muito Dead Space, que é um jogo maravilhoso que eu amo. Inclusive eu pretendo gravar lá no meu canal de joga com o Willian, que é o canal voltado para jogos de computador e consoles. Nossa, dando umas travadas, galera. Eu acho que é o meu celular que não está dando conta de gravar. Nossa, ela está dando umas travadinhas mesmo. Beleza. Aqui a gente tem outras armas, tá? Eu esqueci de falar para vocês. E aqui a gente tem outro tipo de armas. Nossa. Beleza. 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 Matamos. Aqui nós temos mais vida e munição que a gente pode estar pegando. Deixa eu recarregar logo aqui a minha arma. Temos mais coisas a ser feita. E aí temos mais um cara morto. Pega essa caixa de munição. É tarde demais para mim. Salve-se. Beleza, meu patrão. Vamos lá. Nossa. Nossa. Ixi. Perdi vida agora, hein. Beleza. Tem mais coisa aqui? Não. Não tem. Então, beleza. Então, como eu disse, galera. Esse é um jogo bem legal, de verdade. Eu era viciadinho nele. Eu jogava muito há uns tempos atrás. E, como eu disse, não esperei nada de novo. Sou o melhor IPA jogo do mundo. Mas ele é um jogo, sim, muito legal e divertido. Para você jogar offline, né. Inclusive, você pode jogar offline. Esqueci de dizer isso. Abri algum portão aqui. Beleza. Agora a gente vai voltar. Ai. Que legal. Capitão, execute o ataque corpo a corpo. Como é que eu vou executar o ataque corpo a corpo, minha filha? Toca no ícone do corpo a corpo. Ah, é aqui, galera. Nossa. Beleza. Do nada, os caras brotam aqui dentro. Beleza. Matei. Deixa eu recuperar aqui a arma. Então, vamos lá. Temos ataque corpo a corpo. Meu Deus. Até para falar, fica meio ruim para mim falar as coisas. Então, vamos lá. Como eu disse, esse é um jogo muito da hora. Que, tipo, tem uma história toda por trás. O jogo legal dele é que ele está completamente em português. Então, você não precisa se estressar se você não manja de inglês. A não ser que você não saiba ler. Coisa que eu acho bem difícil. Né. Aí, você vai curtir na história. Ó, executado por morte. Boa. Mais bicho aqui? Não. Vamos dar continuidade. Descer agora? Subir? Sei lá. Beleza. Então, esse jogo é muito legal. Tem toda uma história por trás. Como eu disse, faz anos que eu não jogo ele. Então, eu não lembro mais nada, galera. Tanto tempo que faz que eu joguei ele. Vamos dar continuidade. Vamos descer agora aqui. Não é isso? Ou não? Na verdade, agora eu não sei mais o que a gente tem que fazer. Eu acho que eu estou indo pelo caminho errado. Será? Ué, é para onde? É lá em cima? Então, eu acho que eu peguei o caminho errado. Calma aí. Tem alguma coisa para cá? É isso? Eu acho que eu peguei algum caminho errado. Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Ah, é para ali. Ah, tá. Eu peguei um caminho errado. Está vendo? Então, vocês tem que ficar se ligando. Ficar ligado no mapa. Senão, você se perde todinho. Tem mais ali. Boa. Nossa! Alguma coisa me atacou. Ah, tá. Matei. Matei. Nossa! É claro que depois do jogo ele vai ficando mais difícil, né, gente? Depois do jogo vai ficando cada vez mais complicado. Abrimos aqui e os códigos de auto-destruição foram baixados. Ah, é um código. Não é a gente que destrói, não. E é isso. Conseguimos mais uma missão aí completada. E aí, para dar mais continuidade das coisas, né? E aí, a gente vai ganhando também mais equipamentos. Dá uma travada quando é para abrir os equipamentos. Vocês viram? Vou botar aqui para revelar tudo. E é isso. Bom, galera. Mas eu acho que é isso aí. Já deu tempo aí para mostrar para vocês o Nova Legacy. Esse é um jogo maravilhoso. Que, mesmo eu não mostrando a parte multiplayer, dá para você jogar tranquilamente esse jogo no offline sem nenhum estresse. O único problema que eu talvez poderia falar aqui do jogo que eu tive aqui no meu celular, não sei se vocês vão ter também, é na parte do load. Às vezes, para carregar algumas coisas específicas, tipo o mapa, né? Carregar uma nova missão. Ou, sei lá, você voltar para o lobby, né? Depois que você termina a missão, ele demora um pouco mais do que o comum, né? Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um like, que isso vai me ajudar demais. E, é claro, se for a sua primeira vez aqui no meu canal, clica aí no botãozinho de se inscrever e ativa o sininho para estar recebendo notificação dos meus próximos vídeos. Beleza? Então é nóis. Um grande abraço. Um beijo na bunda, juízo na vida. Até o próximo vídeo.